Eu trouxe meu celular aqui, e eu queria mostrar umas fotinhas para vocês. Eu acho que isso aí é fundamental. Primeiro, eu quero falar que sou mineiro, de Uberlândia, com esse sotaque, não tem como ser de outro lugar. Sou casado, pai de dois filhos. Essa, a Helena, minha mais nova, linda, ainda bem que parece com a mãe. Já esse aqui, parece comigo, é o e-commerce B2B Martins. Eu quero fazer um parênteses aqui, eu até procurei, gente, eu acho que todo mundo conhece essa figura da Disney, procurei até outra figura que seja menos conhecida, mas não encontrei um que parecesse tanto comigo, então coloquei ele mesmo. Mas, antes de falar, eu queria mostrar para vocês que o Martins é uma empresa que tem como clientes lojas que revendem os produtos pelo Brasil inteiro. Então, nossos clientes são os lojistas, os pequenos e os médios do Brasil. Essa palestra, eu sei que é uma... Eu vou falar que não é uma palestra, é uma história que eu vou contar, e ela é de fundamental importância para nós. Nós não esquecemos nunca do nosso histórico, o porquê chegamos até aqui. E eu vou ter essa história em uma pergunta. Eu quero responder essa pergunta para vocês, porque o assunto é tão vasto que eu ficaria aqui a manhã inteira falando com vocês. Essa pergunta. Por que um atacado de Uberlândia, por que ele investe no e-commerce B2B? Essa é a resposta que eu quero dar para vocês, ao longo dessa apresentação. Mas não tem como falar desse e-commerce sem falar do Martins. Então, vamos aos números aí. Primeiro, é uma empresa de 4,3 bilhões. O ano passado foi isso que nós faturamos. A gente espera faturar, esse ano, 4,8 bilhões. E isso vendendo para pequenos e médios varejos. Está bom? O Martins é considerado pela Bade como o maior atacado distribuidor do Brasil. E como que nós chegamos nesse número de 4,3? Primeiro, nós atendemos todo o território nacional. Juntamente aí com o pessoal do Correio, o Martins atende todos os municípios do Brasil. Em Manaus, para vocês terem ideia, nós entregamos a metade da nossa mercadoria de barco. E já tivemos aí vários caminhões atolados aí na Transamazônica. Vários. São 165 mil metros quadrados aí de áreas. Nós temos 40 centros de distribuição. Isso para atender o Brasil como um todo, de Manaus até aqui. 280 categorias nós vendemos. São mais de 4.580 colaboradores diretos. São 1.100 veículos. O ano que vem a gente vai comprar mais 150. São 5 mil pessoas na rua vendendo. São entre representantes e vendedores. E mais o Televendas, que são mais 500. Então, tem um pequeno exército aí nas ruas, espalhados aí pelo Brasil inteiro. E são 350 mil clientes ativos. Num trimestre, a gente acaba conseguindo atender 200 mil clientes. Num trimestre. Ok? Essa é a nossa cesta de soluções. O Martins tem como estratégia levar para o nosso cliente a cesta completa. Para atender realmente bem esse pequeno e médio varejo. Então, tem o Tribanco. Nós temos um banco para financiar o cliente. Nós temos a Tricard, que é um cartão de crédito. Com a bandeira do lojista. Tem o Tribanco Seguros. Temos aí a distribuição do Martins, que é a força que nós temos. Nós temos aí a bandeira associativista chamada Smart, com 900 lojas quase, espalhadas pelo Brasil. Temos uma universidade, a Universidade Martins do Varejo, onde ela é responsável por fazer estudos de novas tecnologias para fazer com que esse varejo evolua cada vez mais. E passamos esses treinamentos para os nossos clientes. Temos aí também o EFASO, o B2C. E temos o B2B, que é o que eu estou falando para vocês. O Martins é muito complexo. Ele vende de prego a notebook. Então, nós temos aí telecomunicação, temos informática, segmento de eletro, veterinário, material de construção, supermercados, farmácias. Então, nós atendemos toda essa complexidade de segmentos. E, para atender esses segmentos, nós contamos com a parceria de vários fornecedores. Temos fornecedores como Samsung, LG, 3M, Unilever, Philips. Acredito que tem alguns fornecedores aí. Fiquei sabendo que a Philips ia vir. E nós temos aí a Alpargatas, uma grande parceira nossa. Alpargatas, só para vocês terem ideia, 20% da produção da Alpargatas é vendida pelo Martins hoje. Há 15 anos já, como líder. Agora, nós vimos os números. E, visto esses números, como nós explicamos uma empresa do interior de Minas Gerais, Uberlândia, conquistar o Brasil? Então, essa é a história que eu quero contar para vocês. Só que uma história e com uma perspectiva um pouco diferente. Contar para vocês sobre a perspectiva das gerações e as suas particularidades. Tudo começou com a Lael Martins, com seis anos de idade, que tinha um sonho de ir para a cidade. Morava perto de Uberlândia, no distrito. E ele sempre pegava notícia através do leiteiro, que ia para lá. Só que os pais queriam muito ficar na roça. Então, ele ficou dez anos tentando convencer o pai. Ele, como um bom estrategista, viu que não ia dar em nada, falou que ia pela fraqueza dele. Foi convencer a mãe. Amanhã ele gastou mais uns quatro anos. E, provavelmente, em poucas noites, em poucos dias, a mãe convenceu o pai. E eles já estavam na cidade. Depois, com 17 para 19 anos, eles foram para Uberlândia. Então, eu quero mostrar esse gráfico. O que é essa coisa louca que tem aqui que eu fiz? Isso aqui nada mais é... Eu fiz um cruzamento entre as décadas, entre os pontos importantes do Martins em relação a esses anos, e as gerações. Nós temos várias gerações, como geração perdida, grandiosa, silenciosa, baby boom, geração X, Y, Z. Então, são todas essas. Inclusive, a geração Z, eu chamo... Eu apelidei a geração Z de geração Paul. Alguém conhece aí o Paul? Levanta a mão, por favor. Tem muita geração Z aí, com certeza. Já está no mercado de trabalho. Para mim, parece que não sei se é uma batata ou um ET. Eu sei que ele... É possível dar banho nesse Paul, é possível a gente trocar de roupa, brincar de bolinha. O bichinho até fumar, fuma. Isso aqui é por minha conta, viu? Se tiver alguém aí desse aplicativo. Foi o aplicativo, ano passado, mais baixado. Me chamou muita atenção esse aplicativo, que é o bichinho virtual. Então, ser um bichinho virtual quer dizer que a geração Y seria a geração Tamagotchi. A geração X seria do bichinho de estimação um cachorrinho de apartamento. E o resto, cachorro de fazenda. Então, quer dizer, nós estamos aí numa geração Paul. Essa é a geração. É a geração que está na internet, é a geração que usa o aparelho para tudo, o smartphone. E, com certeza, essa geração vai ser a geração que vai comprar por smartphone. E a gente não tem dificuldade nenhuma de vender para essa geração. Então, vamos voltar na história? A história é a seguinte. Então, foi fundada em 1953, em 1953, funda o Martins. Nessa época, nós tínhamos aí a geração perdida, grandiosa, silenciosa. Então, eram gerações que tinham como princípios a palavra. Ou seja, o celular Martins, ele poderia vender num pedaço de pão e amanhã assinar na cardeneta e amanhã a pessoa passa lá e paga ele. Então, isso era muito fácil e era característica daquela época. Mas essas gerações vão mudando. E, com isso, o celular Martins viu a oportunidade de fazer um atacado. Ele fez um atacado quando ele precisava comprar uma mercadoria e essa mercadoria tinha um mínimo para comprar da indústria. E, como ele precisava da mercadoria, ele comprava parte da indústria, ela comprava a mercadoria inteira e distribuía com seus vizinhos e ganhava ali um pouquinho em cada produto. E, assim, fez o atacado Martins. Teve uma expansão em 1972. Em 1962, a gente já via aí a geração X presente. O filho dele contribuiu bastante para informatizar a empresa. O filho dele foi responsável por, em 1975, todo o faturamento do Martins era feito por computador, que era o Barra 3, da IBM, em 1975. Foi responsável pela expansão do Martins. Hoje, a gente não conseguiria vender 4,3 bilhões de faturamento sem uma informatização dessa. Foi criada a OMV em 1988. Nessa época, o mercadinho, o pequeno varejo, estava muito prejudicado devido às altas inflações. Com essa alta inflação, o que acontecia? Era uma corrida, quando a pessoa ganhava o salário, para ir lá no supermercado e comprar de uma vez só. Então, a OMV foi responsável por sair, por levar essas tecnologias, fazer com que o mercadinho saísse atrás do balcão para check-outs. E essa foi a responsabilidade que o Martins teve nessa época. O Televendas foi criado em 1990. Nessa época, a geração X, a geração Y já estava no mercado, já não nos obrigava a vender ali presencialmente para o cliente. Então, eles já conseguiam fazer as suas compras por telefone. Foi criado o banco. No ano de 2000, foi criado o Smart. O E-Fácil vem em 2002, que é essa geração Y que já está no mercado e que pediu. Essas gerações pedem, cada dia mais, essa compra eletrônica. São gerações que são muito práticas, imediatistas e que querem flexibilidade. Então, com isso, a gente trouxe esse canal do E-Fácil em 2002. Ao longo do tempo, foi criado o B2B em 2010. Foi a primeira estrutura feita para o B2B. Então, o B2B... Então, vocês vão me perguntar, Murilo, então, quer dizer que os 5 mil vendedores do Martins estão desempregados. É isso que você está me falando. Vou falar para vocês. Não. A gente acredita que esse perfil, se vocês notarem, esse perfil da geração X, ela segue até 2036, ela segue até 2020, e assim por diante. Sempre vai ter aquele perfil de pessoas que querem comprar presencialmente. Eu tenho um exemplo em casa, que é meu sogro. O meu sogro, ele compra só do representante do Martins, já tentei vender para ele várias vezes pelo B2B, ele não compra. Ele tem relacionamento, são seis anos que ele compra do representante. Então, tudo bem. A gente quer atender bem o cliente, não importa qual canal que ele compra. E eu quero falar um pouquinho mais do B2B no seguinte. Nós temos uma estratégia onde o B2B está inserido, que é ser uma empresa omnichannel. Ser uma empresa omnichannel é muito mais do que ser uma empresa multicanal. A gente não segmenta os nossos clientes para determinados canais. O nosso cliente, ele escolhe onde ele vai comprar. Se ele quiser comprar através do e-commerce, ele compra, através do vendedor, tanto faz para nós. Então, nós temos hoje o presencial, os representantes vendedores. Nós temos o e-commerce e nós temos aí o Televendas. E a gente gosta de brincar o seguinte. Se um dia inventar a venda por telepatia, nós vamos vender. Então, o importante é atender bem o cliente. Eu destaco aqui dois objetivos. Primeiro objetivo, atender o novo perfil de cliente, que é latente, aquele cliente da geração X, geração Y, geração Z agora, que pede esse atendimento mais prático, flexível. 30% da nossa venda do e-commerce B2B é feita através, é feita depois do horário comercial. Só para vocês terem ideia dessa necessidade. Atender clientes que não são visitados hoje. Não se enganem, são 350 mil clientes. Nem todos são atendidos da forma que a gente gostaria. Então, a gente dá o poder ao cliente. O cliente, se ele não receber a visita do representante, ele compra pela internet. Então, fica muito fácil hoje de tentar atender todos. Agora, desafios são vários. O principal deles, conflito de canais. Então, você também tem conflito de canais? E como? Lógico que temos. Mas a gente, a nossa função é administrar esse conflito. Como que a gente faz para administrar esse conflito de canais? Primeiro, a gente tem uma tática de dar percentual para o representante. Parte da venda entra para ele. Ok, isso diminuiu um pouco o conflito. Mas temos também as culturas antigas, das outras gerações passadas, que têm medo de perder o emprego. Que têm medo de perder o emprego para o funcionário mais novo ou, então, pelo computador. E como que a gente faz também? A gente faz parcerias. A nossa grande meta lá dentro é fazer parceria com o campo. para deixar as pessoas cada vez mais confiantes. E eu vou falar mais. Esses representantes que estão no campo, eles vão continuar, sim, trabalhando Martins, mas com outra configuração. Eles passam a deixar de ser um tirador de pedido para ser um consultor. Para ser pessoas que vão levar solução para o cliente. Essa é a nossa meta. A gente tem um batalhão na rua, então, a gente tem que tirar proveito disso. Bem rapidamente aqui, o perfil de compra eletrônica. Nós, como a gente atende todos os segmentos, eletro, informática, farm, matéria de construção, varia de alimentar, a gente conseguiu avaliar todos eles. Primeiro, o eletroinformático, que é o que tem mais hábito de comprar pela internet. Primeiro, porque ele é dirigido por gerações mais novas, gerações Y ou Z. E, segundo, porque ele já vem com hábito de tecnologia, então, foi muito fácil de entrar nesse mercado através desses segmentos. Mas, pharma já tem uma certa dificuldade, porque ele é atendido por EDI. Ele já tem aquele hábito de comprar por EDI. Então, falar para ele comprar por e-commerce, ele já é mais resistente. Mas, também, não deixa de ser uma compra eletrônica. Material de construção. Muita gente vai falar para mim, Murilo, mas isso deve ser muito difícil. Tem adesão? É uma surpresa. Material de construção, para nós, foi uma surpresa muito agradável. Nós vendemos tanto quanto para farmácias. Então, material de construção, principalmente, que vem sendo profissionalizado cada vez mais, essa área, são contratados profissionais que conhecem de internet. Então, com isso, ficou mais fácil vender para eles. E, vou falar uma coisa para vocês. Não é um segmento que é muito bem atendido por representantes dos nossos vendedores. Como? Varejo alimentar. O varejo alimentar, sim, é o nosso grande desafio. O varejo alimentar, ele tem uma particularidade. A quantidade de itens que compra é muito grande. Então, como que a gente faz? Se a pessoa vai lá dentro da internet, vai colocar um a um. Às vezes, são mil pedidos, mil produtos diferentes. Então, realmente, é mais complicado. Mas, já temos uma estratégia formatada e a gente vai aplicar essa estratégia. vamos falar dos números do B2B. Primeiro, 180 mil visitas únicas. 200 mil clientes cadastrados. 5 mil novos todos os meses. 700 novos clientes comprando todos os meses. E, com lucro operacional, o dobro do atacado. Estou abrindo isso para vocês. Por favor. Não conta para o meu chefe. Por favor. Agora, os números em relação ao faturamento. Nós começamos em agosto de 2011 com uma estrutura já formatada. Então, nós vendemos em agosto de 2011 447 mil. Era um filhotinho. Acabava de nascer esse filhotinho. Eu falo, gente, que até hoje ele é um filhote pelo tamanho da oportunidade que nós temos no mercado. Até ele se tornar um adulto, nós vamos multiplicar por 10. Com certeza. Então, era um faturamento de agosto de 447 mil. Em agosto de 2012, já aumentou. Já nasceu um dentinho. Está lá 1 milhão e 800. Agosto de 2013, muito mais. Ele já pulou para 4,7 milhões em um mês. Então, já nasceu todos os dentinhos, está engateando, está muito bem, obrigado. E agora, o ano passado, vamos ver quanto ele faturou? Acho que vou precisar dar uma ajudinha. Ele faturou 7,5 milhões em um mês. Então, ele já está usando a camiseta, eu amo o meu pai. Aliás, esse B2B tem vários pais, tem alguns pais que estão sentados ali, do Martins. A minha equipe é uma equipe que se sente pai e, quando a gente se sente pai, a gente dá tudo de melhor para o filho. essa é uma característica nossa, lá da empresa, que é o amor pelo que faz, que é um dos valores. E o melhor eu deixei para o final. A gente está encerrando aqui. E, Viviane, esse melhor aqui não é o queijo, não. Não vou falar nada de queijo aqui. São as estratégias. O que nós fizemos para a gente conseguir chegar naquele número? Se eu tiver que destacar uma estratégia, eu vou destacar a busca pelo relacionamento. Essa busca pelo relacionamento, nós desenvolvemos uma estratégia chamada Calnet. O que é essa Calnet? É ajuda total do offline para ajudar no online. São pessoas que são de teleatendimento, treinadas, consultores para ensinar o cliente a comprar, para fazer de tudo, para fazer com que ele se sinta confiável para comprar da internet. Então, ele dá todo o treinamento. E vou falar, não é vendedor. Vendedor, nós temos aí 500 pessoas de televendas. O que nós fazemos, vou dar um exemplo para vocês. Quando o cliente compra pela primeira vez no site, ele recebe uma ligação. E nessa ligação, a gente só fala o seguinte, estamos ligando para você para agradecer você ter comprado da gente. Eu quero saber como foi. É isso, é criar vínculo. A nossa missão aqui é criar vínculo, ter relacionamento. Foi por isso que o Martins até hoje fez o que fez. Foi relacionamento com todas as partes. Vou falar, tem as parcerias, que é outra estratégia, parcerias fortes com a indústria, fidelização de clientes. Nós temos um clube de fidelidade. a gente acredita que fidelizar é muito mais barato do que prospectar cliente. Então, são clientes que compram 5 mil por semana. Então, imagina quanto que eles vão nos dar em um ano. Então, por isso que a gente investe tanto em fidelização. Apoio da equipe de vendas presencial. Como nós temos um batalhão na rua, então, esses parceiros nossos vão levar a imagem do B2B vão fazer com que os clientes comprem da gente. Crescer com lucratividade. Isso é muito importante. A gente não quer ter aquela pressão de falar, ainda não deu lucro? Ainda não deu lucro? Pois é, nós damos o dobro do lucro do atacado. Então, isso facilita muito o nosso trabalho de participar sempre com lucratividade. Para isso, lógico, a gente tem que ter uma estrutura mais enxuta. Agora, o investimento maior também no cliente e não nos buscadores. A gente hoje sobrevive sem os buscadores. Isso é vital para nós, a gente não quer estar na mão de um. E a sinergia, a gente aproveitar toda essa estrutura que o Martins tem. O Martins tem uma logística incrível, como o Correio também. Nós conseguimos entregar em todos os municípios no máximo uma semana. Então, isso é importante. Tem áreas que a gente consegue entregar em 24 horas. e serviço, sempre agregando serviço. Nós nunca vamos ter o menor preço. Isso jamais. Então, se a gente não pode ter o melhor preço, a gente tem que ser bom em alguma coisa. Vamos ser bons em serviço, vamos levar o melhor serviço para o cliente, a melhor logística. E, para finalizar, eu quero só fazer um comparativo breve aqui do B2B, onde eu acho que são os pontos principais. Nós tivemos a experiência de ter dois canais, temos o B2C e temos o B2B. Então, a gente conseguiu comparar, a gente sente na pele isso. E vou falar a primeira coisa. Os clientes que têm maior frequência no B2B, a gente pode fazer investimentos maiores para a prospecção, para manter o cliente, porque eles vão, eles têm uma frequência de compra maior, um ticket médio maior. tem clientes nossos que compram R$ 100 mil por mês, para vocês terem ideia. Então, quanto vale isso? Ter um cliente, manter um cliente desse na carteira. Quanto custou prospectar? Muito pouco. Necessidade de maior personalização. Isso também a gente não pode levar a ferro e folgar. E-commerce tem que ser máquina e cliente. Jamais. E-commerce é muito mais do que isso. é o que até a gente estava comentando com a Viviane e a Viviane estava comentando. O e-commerce tem muito mais suor offline do que online, com certeza. E nós temos essa ciência e a gente tenta personalizar ao máximo o cliente e, às vezes, até negociações pontuais. Compra racional. Nosso cliente é um cliente que compra para revender. Às vezes, para consumir, mas na maioria da parte para revender. Então, ele quer o melhor lucro na empresa. Então, a gente não consegue ir muito nesse apelo de impulso. É mais racional. Agilidade na compra e objetividade. Muitas vezes, ele já conhece o produto, ele quer chegar a comprar e ir embora. Só isso que ele quer. E conteúdo técnico para auxiliar na venda. Um cliente que não conhece o produto, não compra porque ele não sabe vender. Ok? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da história. Eu faço um convite para vocês, para a gente trocar experiências aí no e-commerce B2B. Para nós, é um grande prazer de ter compartilhado da nossa pequena experiência aí em e-commerce. Mas, está dando certo, está dando resultado. Eu acho que é interessante a gente sempre compartilhar com as pessoas. E, para quem for à Uberlândia, eu vou estar lá esperando vocês com um pão de queijo quentinho, um café. É isso aí. Obrigado a todos. Obrigada, Murilo. Obrigada.